Pode marcar assim, galinhada com castanha, do doutor Costela, cacate amor. Mundo velho está perdido, já não endireita mais. Os filhos de hoje em dia já não obedecem os pais. É o começo do fim, já estou vendo os sinais. Metade da mocidade estão virando marginais. É um bando de serpentes, os mocinhos vão na frente e as mocinhas vão atrás. Pobre pai, pobre mãe, morrendo de trabalhar. Deixa o couro no serviço pra fazer filho estudar. Compra carro a prestação, para o filho passear. Os filhos vivem rodando, fazendo o pneu cantar. Ouvi um filho dizer, o meu pai tem que gemer, não mandei ninguém casar.